Uma mulher identificada como Fernanda Martins foi assassinada logo no início da noite desta quarta-feira, dia 18, na rua Geraldo Dias Fiuza, próximo à Avenida Cecília Meireles, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. De acordo com as informações, um veículo Gol seguia com um motorista e duas mulheres de carona, quando o ex-marido, que trabalhava como tapeceiro, pareou com a caminhonete e disparou contra Fernanda, que estava no banco dianteiro do carona. Após o crime, o ex-marido foi até a Unisp, onde se entregou aos policiais civis. O motorista do veículo afirmou não conhecer as mulheres e que estava atendendo uma solicitação de um serviço de Uber, pois exerce essa função na cidade, porém disse que não faz parte de nenhuma empresa de aplicativos na cidade. Fernanda trabalhava em um salão do município de Rolim de Moura e, segundo uma amiga, não tinha parentes na cidade e estava separada do marido há pelo menos dez dias. Fernanda trabalhava em um salão do município de Rolim de Moura e, segundo uma amiga, não tinha parentes na cidade. Fernanda trabalhava em um salão do município de Rolim de Moura e, segundo uma amiga, não tinha parentes na cidade.